Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jennifer. Eu sou o Júlio. E esse é o canal Pais e Filhos da Adoção. Tempo de espera, gente. Tempo de espera na fila da adoção. Como que tá sendo pra você? Você já está na fila da adoção? Já está habilitado? A gente está. Vamos falar como está sendo pra nós e temos alguns conselhos pra você. Gente, pra mim, a nossa espera, assim, a minha espera só se tornou um pouco mais concreta depois que a gente construiu ali o quarto. A gente não tava ainda habilitado, mas a gente precisou construir o quarto porque a gente queria receber a assistente social e a psicóloga já com o quarto pros nossos filhos, né? A gente ficou com medo de não passar. Essa é uma outra história que vocês vão saber em outro vídeo. Mas aí ficou tudo concreto e aí eu pensei assim, nossa, é pra valer mesmo. Essas crianças vão chegar ou essa criança, menina ou menina, não sei. E a partir daí a gente começa a viver tudo em função disso. Então, assim, nossas finanças, a gente se preocupa com relação a chegada dos nossos filhos, né, Júlio? A nossa finança, que eu acho que é a principal preocupação, que acredito que é muito importante que você tenha uma reserva financeira pra isso. No nosso caso, no nosso perfil, a gente não sabe qual a idade que vai chegar. Às vezes pode chegar bebê, pode chegar com quatro anos, com seis anos, a gente não sabe. Então, a gente não tá fazendo um enxoval nesse sentido, né? Até mesmo a cama ou o berço, a gente não sabe como que vai ser. Se vai ser beliche, se vai ser cama, né? Então, a gente não conseguiu comprar nada disso e não vai fazer isso até a gente saber ali, até ter um encontro com os nossos filhos ou com o nosso filho ou nossa filha pra saber bem certinho o que nós vamos comprar. Então, a gente precisa de uma reserva financeira. Achamos melhor assim, né, Júlio? Reserva financeira. Fora essa questão da reserva financeira, a nossa vida mudou de uma forma geral, porque até mesmo uma viagem, um passeio que a gente faria nas férias do Júlio, a gente não fez. Por que a gente não fez, Júlio? Porque a gente resolveu melhorar a casa aqui, né? Então, a gente deixou de passear pra poder fazer uma reforma na nossa casa, né? Uma pequena reforma, porque a gente não é rico, então a gente faz o que dá. Mas, assim, dentro do que a gente deu, a gente começou essa reforma. Ainda faltam muitas coisinhas pra se organizar. Mas, achamos bem importante fazer isso nesse tempo de espera. Porque se as crianças tivessem chegado antes disso, seria um caos, né, Júlio? Sim. Bom, gente, com respeito à reforma da casa, a gente achou importante receber essas crianças num ambiente melhor, né? Melhor. Isso, mais bonito, assim, né? Porque tinha muita coisa que tava muito feia. E ainda tem, né? Então, temos que arrumar muita coisa aí. Mas, acho que o mais demorado ali, que suja bastante, a gente já quase terminou, né? Que somente com parede, com construção de quarto e outras coisas. Então, isso foi bem importante, né? Deixar, assim, a casa melhor, mais aconchegante pra eles. É lógico que pode ser que eles cheguem. Preciso fazer uma nova reforma. Preciso fazer novamente alguma coisa. Mas, a gente espera que eles encontrem aqui o melhor ambiente possível, né? Que eles se sintam bem. Dentro da simplicidade, né, Júlio? Isso, dentro de toda a nossa simplicidade. Porque a gente é bem simples, assim, com tudo na nossa vida, né? Isso, é. A gente vai fazer o melhor que pode, né? Acho que cada um deve pensar assim. Fazer o melhor que você pode. Você vai dar o teu melhor, né? Você não precisa dar o melhor se baseando nos outros ou naquilo que você vê externamente. Não precisa ter o teu melhor. Sobre a questão de preparação da mente aí, do psicológico, emocional, tudo mais. Eu acredito que o mais importante, eu acho, nesse tempo de espera é isso. É um tempo... Já pensou se a gente for pego de surpresa, né? Eu acho que é mais difícil do que você ter um tempo de preparação. Você tá ali vendo aquilo que você precisa melhorar. Se você tem alguma carência, alguma dificuldade com alguma coisa. Então, eu acredito que esse tempo de espera pra mim tá sendo muito importante. Porque eu tô me revendo como pessoa, como um pai. E o que eu vou fazer pra melhorar? Pra que essas crianças tenham uma boa educação, um bom exemplo, acredito. Eu olho, assim, pras falhas que eu cometo. Como com pessoa. Então, eu acredito que eu posso melhorar como pessoa a cada dia. E já que eu tenho um tempo de espera aí, que pode ser dois, três, quatro, cinco anos. Eu acredito que isso vai ser bom. Pra quando a gente receber essa criança, ou essas crianças, eu possa ser um pai melhor. E é interessante também, a gente vê muita... Acompanha outras pessoas, e essas pessoas, a maioria delas tem muita ansiedade, né? Por enquanto, a gente não sentiu essa ansiedade, sabe? Que algumas pessoas sentem. A gente tem trabalhado muito com relação a isso, né? Essa espera saudável, de forma saudável. Mas, se você sente uma ansiedade, assim, meio fora do normal, é importante você fazer terapia também. Você conseguir verificar aí se você pode fazer uma terapia. Isso ajuda bastante. Sim, a terapia, ela é importante em todo esse processo. E depois que você adota, depois que os filhos já estão com você também, né? Então, desde antes, se você conseguir, é importante. O importante também, pra você aproveitar esse tempo, é você estudar sobre o assunto, né? E estudar mesmo. Ler o que os psicólogos falam sobre essa característica de família. Ler sobre filhos adotivos, sobre filhos em geral, ler sobre família. Então, acredito que estudar, eu acho que você tem aí um tempo de formação pra isso. Isso, aproveitar esse tempo pra estudar sobre o assunto. Mas estudar mesmo, né? Então, tem várias formas de você estar estudando. Você pode ler, tem livros, né? Tem filmes, pra quem gosta. Acompanhar, acompanhar famílias. Acho que você acaba fazendo um estudo de caso. Quando você acompanha famílias no Instagram, assim como a nossa, algumas outras que a gente acompanha. Isso, Instagram, YouTube. Você consegue encontrar famílias que estão nesse contexto também, né? De adoção. E é muito importante, você aprende demais com tudo isso. Tem também grupos de apoio, se tem aí na sua cidade. É importante você participar. Quando você estuda sobre o tema, a sua mente se expande, sabe? Você acaba até mudando de algumas percepções que você tinha antes, ou que você não tinha, né? Você acaba tendo. Você vai mudando a sua opinião sobre vários assuntos. E também você pode ir preparando também o seu entorno, né? A sua família extensa, as pessoas ao seu redor, os seus amigos com tudo isso. E é bem importante. E a última coisa, o último conselho que eu dou, que nós damos pra você, é aproveitar esse momento. Aproveitar esse momento como casal, no nosso caso, né? Então, aproveitar, se divertir, sair juntos, dar risada. E... O que mais? Acho que é isso, né? Acho que o presente é... Você precisa viver o presente. É isso. Infelizmente, às vezes a gente fica apegado ao passado ou ansioso com o futuro. E... Quando, na realidade, o presente é o que você tem nas suas mãos pra você fazer o teu melhor. Então, hoje eu tenho que fazer o meu melhor junto com a Jennifer, aguardando essas crianças que ainda estão por vir. Isso. Viver o hoje, né? O agora. Isso é muito importante. É isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário pra gente saber o que você tá achando, o que você pensa sobre o assunto. E inscreva-se no nosso canal. E lembre-se de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Valeu, gente. Valeu, gente.